Mostra todos os processos Presta atenção muito profunda a letra da nossa nova voz Que é material, né, Cari? Sucesso, pessoal! Alô, respira fundo o que eu disse em escola Eu te senti em escola Outro E o chão do céu vai ser doido de outra E o céu é uma dança boa Porém, o risco de Deus tem que dizer Que o mundo é tão lindo Pois o mundo é doce E o seu sorriso me deu Sem um corpo de uma obrigação E o seu caralho não foi o céu Mas o seu caralho não foi o céu Não foi o seu caralho, não foi o seu caralho E o seu caralho não foi qualquer um Put blah, blah E o seu caralho não foi o seu caralho E o seu caralho não foi o quão Fantastico E o seu caralho é muito bom Amém. Amém. Amém.